313-8360, 9167-3981 e 9614-3863 Ao contrário do que muita gente pensa, o corretor de seguros não é um simples vendedor de apólices, tampouco um intermediário cuja missão termina com a venda. O corretor de seguros é um profissional com características únicas, porque sendo um vendedor, ele é também um gerente e um especialista nos produtos com os quais trabalha, diferentemente da corretagem financeira ou da intermediação imobiliária, que termina no momento em que a venda se concretiza. O trabalho do corretor de seguros prossegue por todo o tempo da vigência da pólice, sendo que é a partir daquele momento que ele realmente ganha importância, já que é depois da venda do seguro e da aceitação do risco por parte da seguradora que os sinistros cobertos ocorrem. A Espesoto Seguros de Passo Fundo tem larga experiência em planos empresariais, individuais e familiares, oferecendo para você uma excelente orientação na busca do serviço mais adequado às suas necessidades. Entre em contato e usufrua de uma negociação segura, eficiente e econômica. Espesoto Seguros. Ligue agora 331-5980 e saiba mais. Olha só pra você que tá agora assistindo ao programa Mercado Aberto aqui, pelo canal 20 da Nerd, dando uma olhada nesse super palio, esse é o palio que você pediu a Deus. Ó, esse palio aqui, ó, palio EDX 97, vidros elétricos, travas, tá bom? Gente, rodas de liga leve, balanceados. Esse carro aqui, ó, é outro detalhe, desembaçador traseiro, que é muito importante, né? Quando, esses tempos que a gente agora tá vivendo aí, invernão, a gente vai de manhã, às vezes tá aqui tudo embaçado, ou às vezes sai mesmo do carro, entra, que ele entra e sai, embaça os vidros, atrás você só liga o desembaçador. Mas esse carro aqui, ó, não é o que que ele tem, é como ele está. Esse carro aqui tá fantástico, um carro que tá inteiro, por apenas, gente, 12.800, não preciso nem falar, né? Tá o preço aqui estampado e também na tela aí, né? Então é o seguinte, esse super palio tá esperando por você aqui na Suprema Veículos, por apenas 12.800, é a oferta pra você trocar de carro, pra você comprar um carro resistente, um carro que você vai andar por muito tempo, com mecânica super barata, quase não dá mecânica esse carro aqui, quem tem palio sabe muito bem. Então é o seguinte, econômico e muito mais. Palio EDX 97, por apenas 12.800. Tá esperando por você aqui na Suprema Veículos. Vem pra cá dar uma olhada nesse carro, tá certo? O mais bacana quando você vai num shopping center é você poder aproveitar os produtos sensacionais da diversidade de lojas. E nós estamos aqui apresentando pra você, sabe o quê? O quiosque da Othewear. É uma sensação, que tá trazendo pra você vários produtos a partir de R$ 59,00. E o mais importante, você pode comprar com a facilidade dos cartões. Pode ser no Barre Compras, pode ser no Mastercard, pode ser no Visa. Olha só, já tá aqui sensacional os modelos da coleção 2010, né? São os novos modelos que estão acontecendo e você pode comprar esses produtos a partir de R$ 59,00. Então são excelentes, porque tem a qualidade, é 100% de proteção pra você aproveitar aqui na Othewear. Não perca a oportunidade. Quando você passar no shopping, já vai identificar aqui o quiosque, que é a praticidade. Modelos exclusivos que você só vai encontrar aqui com a qualidade, com procedência, com a garantia da Othewear. Mas tem esse detalhe a mais. Você pode comprar nos cartões. Então não se preocupe. Tá na hora, então, presente. Faça uma surpresa pra sua esposa, pra sua namorada. Ou você, né? Leva pro marido, leva pro namorado. Um óculos novo sensacional vai ser aquele charme. O óculos fala muito, né? Sobre a pessoa, não é verdade? Então vai ficar bem vestida. Então vem aproveitar aqui como a gente brinca. Olha só, muita diversidade de produtos. Coleção 2010 chegou. Você pode parcelar em até 10 vezes no Barre Compras. Você pode comprar o seu óculos a partir de R$ 59,00 aqui na Othewear. E tem modelos inacreditáveis. Inacreditáveis. Só R$ 59,00 pra você ficar com óculos maravilhosos. Se eu fosse você, já fazia isso. Quando eu passar aqui no shopping, já vai perceber aqui, então, repetindo, né? O quiosque da Othewear. Praticidade, preço excelente pra você levar de qualidade a partir de R$ 59,00. O seu óculos está aqui e você vai desfilar aí maravilhosa. Ou então, com aquele charme, garotão, não perca a oportunidade. Segue aí o programa Mercado Aberto aqui no canal Vista da Nerd. Se você está precisando reformar aquela roupa que você ainda quer usar, então entre em contato agora mesmo, através do fone. 91420884. Ligue agora, 91420884 e marque sua hora. Profissional com mais de 20 anos de experiência em costuras. Reformas de roupas masculinas, femininas e infantis. Basta ligar, 91420884. Sala de costuras para reformas ou ajuste de roupas. Ligue agora, 91420884. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Estou aqui na Golden Kids. Olha só, muita coisa legal pra você aproveitar e o diferente de tudo. Também dá pra...